Música Olá, boa noite, quarta-feira, 19 de novembro de 2014. Com aumento das chuvas, corpo de bombeiros intensifica alerta aos barqueiros. Moradores do bairro Santos Dumont reclamam do abandono de um prédio. Veja ainda. Pagamento do 13º salário anima comerciantes e consumidores. Dia do Cordelista é comemorado hoje. São os destaques do Conexão APLP, que estão começando agora. Música Com aumento da chuva, o corpo de bombeiros tem intensificado alerta aos donos de barcos. A ação tem o objetivo de evitar que ocorram acidentes com os barqueiros. Nos últimos dias, o sergipano vem enfrentando a mudança repentina do clima. Segundo a meteorologia, uma massa de ar oriunda da Amazônia atingiu vários estados do Nordeste, provocando chuva forte e descargas elétricas. E um dos cuidados é com relação a quem depende dos rios e do oceano. Para evitar naufrágios, alguns tomam medidas de segurança. As embarcações menores param, né? Aí fica só as maiores. Isso é tudo para evitar algum acidente com vocês e principalmente com o passageiro, que é a vida sustenta de vocês, né? Com certeza, a prioridade é o passageiro. Este ano, o corpo de bombeiros de Sergipe registrou dois naufrágios. Um deles foi na semana passada em uma barragem de areia branca, no Agrécio do Estado. O outro foi no mês de outubro, no Rio Sergipe. No total dos acidentes, quatro pessoas morreram. Por isso, a importância dos barqueiros e donos de Tototó tomarem precauções com a mudança do clima. É observar o horário de maré e tendo suas embarcações, o item de segurança que é o colete guarda-vida, assim como é o rádio das embarcações que esteja funcionando, para que, no caso de algum incidente, eles venham em contato com os órgãos competentes, marinha e bombeiro. Juntamente com a Capitania dos Portos, o Corpo de Bombeiros realiza a oficialização de todas as embarcações que trafegam nos rios sergipanos ou vão para pesca no alto mar. Mesmo assim, os condutores devem seguir algumas dicas. A simples utilização do colete guarda-vida já contribui cerca de quase 99% que a pessoa não venha se afogar. Assim como os barcos que vão sair para pesca em alto mar, eles também têm o item, colete guarda-vida, e em caso de qualquer acidente, que entre em contato com o Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos, que rapidamente acionamos a equipe para dar a primeira resposta. Moradores do bairro Santos Dumont reclamam dos problemas que vem causando um prédio abandonado onde funcionava uma unidade de saúde. Segundo a comunidade, o local é conhecido pelo acúmulo de lixo. Segundo os moradores, esse prédio em que funcionava uma unidade de saúde da família está abandonado há mais de seis anos. Desde então, eles têm sido obrigados a conviver com os transtornos causados pelo acúmulo de lixo e entulhos que são depositados no local. Seu Nabi Dias mora ao lado do prédio e por conta da sujeira do local, além do incômodo causado pelo mau cheiro e pelos mosquitos que são atraídos ao lixo, a casa passou a ser invadida pelos ratos. Preocupado com os cachorros que cria, ele deixou de colocar veneno e se diz de mãos atadas. Além disso, ele denuncia que há alguns dias o prédio se tornou abrigo de vândalos. Aí eu sofro demais, porque, olha, moriçoca, rato, é porque a gente não bota muito remédio por causa dos cachorros. Os cachorros é que a gente pega o rato, o rato é só por cima daquele muro, que é o vizinho da gente aí, e é de ir da peste. Essa semana a gente pegamos os meninos ali dentro, que entram por um buraco que tem no posto, lá no outro lado ali. A gente não pode nem fazer nada. Em dias de chuva, a preocupação é redobrada. Isso porque essa rua na lateral do posto costuma encher, e todo o lixo acumulado no terreno é levado para dentro das casas. Geralmente aqui, a chuvinha que der, a gente fica aqui em apuros praticamente, que é rata, aí enche as casas aqui, e a água chega aqui, invadindo tudo aqui as casas. A unidade de saúde da família Renato Mazelucas, que funcionava no prédio que está abandonado, agora funciona aqui na rua Capitão Manuel Gomes, que também fica no bairro Santos Dumont. Ele foi transferido lá, vizinho, a associação, o cabo de soldado. A gente sai daqui, tem que pegar uma ferro, tem que se colocar tudo daqui para lá, que era o negócio que estava aqui, tudo perto da gente daqui, que seria mais gente do mundo. Durante todo o mês de novembro, na Universidade Federal de Segip, vários palestrantes discutem temas relacionados ao empreendedorismo. Sobre o assunto, eu converso com o presidente da empresa organizadora do evento. Boa noite. É o mês global do empreendedorismo, não? Exatamente. A gente resolveu fazer um evento para homenagear a semana do global do empreendedorismo e aproveitamos para ampliar e fazer o mês. É uma gama de conhecimento pela via de vários palestrantes, não? Exatamente. São palestrantes daqui de Sergipe e vários temas, em relação à inovação em vendas, inovação em TI, vários temas. Vamos agregar novos conhecimentos, inclusive entusiastas. As pessoas que participam, nunca tiveram conhecimento da matéria em si, mas vendo as discussões, as boas palestras, naturalmente que existe um avanço pessoal e o desejo de ser também um empreendedor. É, com certeza. A intenção é justamente essa. Como a gente está inserido no ambiente universitário, é que o aluno universitário se desenvolva para o lado empreendedor para aproveitar essa onda empreendedora que está tendo agora e também que quem já é empreendedor, quem já está nesse caminho tentando ser, possa renovar conceitos e até mesmo ganhar alguns novos. Interessante. Aqui em Sergipe eu já entrevistei vários jovens empresários que se dizem empreendedores. Pessoas interessadas e têm avançado, interessante. São pessoas que colocam sua visão num determinado tema, numa determinada vontade de concretizar um desejo seu na área comercial, por exemplo. Eu quero ser um bom comerciante, eu vou ingressar nesse mercado. E através do empreendedorismo, ele aos poucos, com muito esforço, consegue chegar lá. Com certeza. A gente tem até um dado exato, mas eu fiquei sabendo que ano passado a Semana Global do Empreendedorismo aconteceu em cinco lugares aqui. Esse ano já tem cerca de 50 atividades. Não lugares, mas atividades acontecendo em relação à Semana Global. Para você ter noção de quanto está crescendo esse lado empreendedor nas pessoas. Quem desenvolve mais seu lado empreendedor? É o homem ou a mulher? Então, eu não tenho esse dado certo. Mas, pelo que eu vejo dos cursos, a presença ainda maior é masculina. Lá, pelo menos no curso que a gente está realizando, tem tido esse padrão. Mas a gente vê já mulheres inseridas participando. E a gente teve, por exemplo, uma pessoa que deu o curso, uma mulher, que deu um curso de empreendedor. Mas a maioria ainda também são homens que dão esse curso e tal também. O tema empreendedorismo deve ser e pode ser divulgado de diversas maneiras. E depender do norte que o palestrante, no caso, deseja dar ao seu tema. A partir daí, você nota que um público esse que está participando demonstra muito interesse em seguir adiante? Ou no meio de uma palestra, ele vê que não é bem a praia dele? Então, eu acho que as pessoas estão tendendo a seguir mesmo esse caminho. A gente teve até uma palestra voltada para startups, criar uma base para uma startup. E a gente viu pessoas que participaram desse curso já com vontade de levar adiante aquela startup que era apenas um modelo. Teve uma ideia, criou, mas a pessoa gostou tanto que falou, vamos continuar com essa equipe e levar. Então, eu vejo que as pessoas têm aproveitado muitos cursos para continuar, até mesmo fazer networking com os palestrantes e tal, para pegar e fazer aponte para futuros negócios. O senhor, então, deve fazer uso apropriado de sua competência? Com certeza. Com certeza. A gente vê também que pessoas pegam... Na troca de conhecimento lá, pessoas que já são formadas, alunos da UFES vão lá, trocam conhecimento para até mesmo fazer, desenvolver novos negócios. Os palestrantes, você disse que são todos aqui de Segipto. Todos aqui de Segipto. Pessoas que evoluíram no tema. Pessoas que evoluíram no tema, que já fizeram curso fora, ou até mesmo que já estão morando fora hoje, mas são daqui. Todos são daqui hoje. Segue até quando? Até a próxima semana. A gente encerra na sexta-feira que vem. Naturalmente, alguém pode estar vendo essa entrevista. Poxa, eu não sabia o que está acontecendo. Essa pessoa pode participar? O que deve fazer? Se a pessoa quiser participar, ela pode entrar no site doit.mge, que é o Mês Global do Empreendedorismo, ou no Google mesmo, procurar lá e fazer a inscrição. A maioria das palestras são gratuitas ou tem um custo muito acessível. A gente tentou fazer isso pelo ambiente universitário e fica o convite para que todos possam participar. Tá bom. Obrigado e uma boa noite. Muito obrigado. A seguir, pagamento do 13º salário anima comerciantes e consumidores. Daqui a pouco.